Olha só, toda vez que você queira entender a diferença de averbação e registro de imóveis, vale a pena lembrar que a averbação então são atos da vida, casamento, divórcio. Engraçado que o brasileiro não tem o costume de ficar usando a averbação. Não tem costume, não é o costume do brasileiro, é a malidade. O brasileiro não tem esse costume de fazer a averbação quando casa, quando separa, mas seria o correto. O direito registral, nós temos o instituto da averbação para realmente informar, gerar publicidade dos atos da vida. Então o correto é quando você casa ou separa, fazer a averbação no cartório de imóveis, porque isso tem a ver com a partilha do imóvel, mas o brasileiro não faz. A averbação, vamos entender, são os atos da vida. Divórcio, separação, um compromisso, compre e venda, uma averbação premonitória. Lembra você que na Lei nº 6.015 nós temos aí pelo menos 21 averbações, mais umas 5 doutrinárias e jurisprudenciais. Registro é a transmissão. Uma doação é registro porque eu estou transmitindo bem. Compre e venda é registro porque eu estou transmitindo bem. Engraçado que no Brasil, muita gente não dá valor, não dá valor para o registro, mas o registro é muito importante. Não gosto que desvalorizem a posse, porque a posse também é importante. Nós vamos falar sobre posse, institutos sui gêneros. Não dá para falar que a posse não vale nada. Isso eu acho absurdo, porque a posse, no mínimo, te dá 166 direitos. Direitos de usufruir de ações processórias, uso capião para regularizar o imóvel, a maioridade. Toda vez que eu falo de registro, é propriedade, é domínio. Não pode o aluno confundir registro com posse. Posse é sui gêneros, posse é um instituto sui gêneros porque não tem uma definição. Posse é uma situação real e registro é uma coisa só. Você só é dono do imóvel quando o registro está no seu nome. Aí sim, você é dono do imóvel. Se o registro não está no seu nome, você não é dono do imóvel. Vale a pena lembrar que no Brasil, quando você pensa em fazer uma transação imobiliária, alguns especialistas esclarecem muito bem que você precisa ter pelo menos 8%. 8% do valor da transação imobiliária guardado. Por quê? Quando você tem 8% do valor da transação imobiliária guardado, você não vai passar nervoso e não vai cair no contrato de gaveta. O brasileiro deixa de fazer o registro, muitas vezes por falta de dinheiro. O brasileiro, quando tem condições de comprar uma casa, um terreno, um apartamento de 150 mil, ele vai comprar um apartamento de 200, não é isso? Ele não compra os 150 mil. E mesmo que comprasse, ele esquece que tem que fazer a documentação imobiliária. Então vale a pena, hein? Quando eu falo documentação imobiliária, para fazer essa documentação imobiliária, eu preciso respeitar o procedimento registral. E esse procedimento registral funciona assim, ó. Recolhimento de tributo, a primeira fase. O tributo de cumprimento, de transmissão. Na segunda fase, eu vou apresentar o comprovante desse recolhimento desse tributo. E o tabelião de notas, através do escrevente, vai lavrar a escritura pública de compra e venda. Vai lavrar a escritura pública de compra e venda. No terceiro momento, nós temos aqui, no terceiro momento, o registro. O Código Civil, ele é muito claro nesse sentido, conforme o artigo 108 do Código Civil, para que eu consiga fazer o registro do imóvel, eu preciso sim de uma escritura pública. É um requisito obrigatório. Cartório de imóveis não registra se a transação feita acima de 30 salários mínimos foi feita sem uma escritura pública. Escritura pública não é contrato de gaveta, hein. Escritura pública quem faz é o tabelião de notas. Esse procedimento de recolhimento de tributo, elaboração da escritura pública e o registro, nós estamos falando aí de pelo menos um custo de, no mínimo, no mínimo não, vou falar o máximo, tá? Porque segundo o especialista, ele esclareceu que é o máximo. Porque o Brasil é muito grande, nós temos uma diferença de um estado para o outro. Então, seria aí o máximo, não o mínimo. Você vai gastar, no máximo, 8%. Então, você tem que orientar, sim, o seu cliente a ter uma reserva de pelo menos 8% para fazer a regularização imobiliária. A regularização imobiliária se dá, sim, com três fases. Recolhimento de tributo, lavrar a escritura pública e o registro. E eu vou arcar com uma despesa de 8% do valor do negócio. Então, eu preciso, para conseguir fazer a documentação imobiliária? Sim, eu preciso, pelo menos aí, de 8%. E o brasileiro deixa de fazer isso porque a gente não aprende isso na graduação, não aprendemos isso na vida, né? É muito tarde quando a gente aprende isso. Aprende porque compra, não tem dinheiro para fazer o registro e larga o imóvel do jeito que está. Então, cuidado, tá? É importante compreender esse instituto, né? Esse instituto do procedimento registral, que é um procedimento de três fases. Recolhimento, depois o recolhimento do tributo, lavrar a escritura pública e, no terceiro momento, nós temos, sim, uma situação importante, interessante, que é o registro, que seria a última fase, a fase mais importante. Só é dono quem registra, não é isso? Então, o registro do imóvel é muito importante para uma segurança jurídica. Eu defendo que é uma segurança jurídica absoluta, né? Porque pode o Estado, a União, o município fazer a desapropriação da sua propriedade. Ou tomamento. Tomamento porque esse imóvel tem um valor cultural e artístico, seja urbano ou rural. Pode ainda a União, o Estado, o município declarar área de APP, área de preservação ambiental. Claro, normalmente uma área rural. Mas, no que diz respeito às questões ambientais, todo mundo pode palpitar, né? É uma realidade. Então, vale a pena lembrar. Então, cuidado, hein? Toda vez que eu fale nessa aula introdutória de registro, averbação, não pode mais você fazer confusão, hein? Registro é uma coisa. O que é registro, professor? É a transmissão. A averbação, estou falando de outra situação. A averbação, estou falando, sim, de uma situação, de uma informação dentro da matrícula, uma publicidade. Não pode confundir também registro com posse, hein? Registro, o imóvel está no meu nome. Matrícula. A matrícula está no meu nome após 73. Antes desse 73, transcrição. É a chamada certidão de propriedade. Então, é importante lembrar. É importante esclarecer porque, realmente, muita gente confunde propriedade com posse. Registro é uma coisa só. É o seu nome no cartório de imóveis. É o meu nome no cartório de imóveis. Quando a gente não tem isso, sabe o que a gente tem? Posse. Não fala assim, professor Júlio. Eu tenho uma escritura pública. É registro. Não é, não. Escritura pública não é registro. Só é registro quando você pega essa escritura pública e consegue registrar no cartório. Porque você vai fazer um requerimento de registro. Então, cuidado, tá? Não dá para defender que a escritura pública é registro porque não é. Tanto é que nas ações de domínio, essas ações que eu falo, né? Que você precisa do domínio, do registro da propriedade, com uma reivindicatória, emissão da posse. Você, quando junta uma escritura pública, você não está cumprindo o requisito do registro. Você vai perder essa ação para você mesmo. Você vai ter que trabalhar com as ações possessórias. Então, muito cuidado com isso, tá? Nós não podemos mais confundir posse com registro. Registro é o meu nome no cartório de imóveis. Posse, qualquer outra coisa que eu tenho. Se eu tenho aí um contrato de gaveta, posse. Se eu tenho uma escritura pública que eu não registrei por falta de dinheiro, você tem é posse. Não, professor, comprei no leilão. Carta de adjudicação, você tem é posse. Não, professor. Eu tenho uma carta de arrematação, né? Carta de adjudicação, ação de adjudicação compulsória, carta de arrematação, porque eu comprei no leilão. Não interessa. Não interessa a carta que você tenha. Você tem é posse. Mas eu tenho uma ação de uso campeão distribuída. Você tem é posse. Muita gente fica chata e fala, professor, eu fico chateado com isso, eu achei que eu tinha registro. Mas tem que falar a verdade, né? Tem que falar a verdade. Então, cuidado, hein? A grande diferença aí da averbação e do registro é que a averbação são os atos da vida. O registro realmente é a transmissão. E existe esse ponto estratégico aqui para que possamos dar andamento às nossas aulas, ao nosso curso. Realmente, o registro, né? Quando eu falo de registro de imóveis, vale a pena lembrar que o registro de imóveis é uma coisa só. Então, fique atento em relação a isso, tá bom? Vale a pena lembrar e esclarecer que não dá para falar que posse, seja a forma que for de posse, ela tem a ver com registro. São institutos diferentes. Posse é direito registral. Esses 8%, só para lembrar, muita atenção, tá? O Brasil é muito grande, nós temos realmente as normas da coedidoria, os cartórios, realmente o oficial do cartório, ele recebe uma delegação do Tribunal de Justiça e os cartórios são estaduais, né? Porque ele recebe a delegação do Tribunal de Justiça estadual. Então, nós temos uma diferença de um cartório para o outro, inclusive em relação aos imolumentos. Então, vale a pena lembrar que nós temos diferenças, né? De valores a serem pagos para o registro. E esses 8% fica bem realmente esclarecido que 8% é o valor máximo, não é o valor mínimo não, reticando aqui, é o valor máximo. Então, quem quer fazer uma transação imobiliária precisa ter 8% guardadinho, né? Para poder fazer essa transação imobiliária. Lembrando, claro, que essa transação imobiliária que eu estou fazendo para usufruir e gastar 8% do valor do negócio tem que ser uma transação imobiliária irregular. porque tem que estar no nome do Fernando e aí eu só vou arcar com o custo e transferir para mim. Porque se não está no nome do Fernando, se essa documentação está enrolada, enroscada, aí eu vou gastar mais, né? Eu vou gastar muito mais. Então, muita atenção em relação a isso, tá bom? No próximo bloco nós vamos nos encontrar. Um grande abraço. связão. E aí E aí E aí E aí